Vamos falar do preço da carne agora, gente, que registrou uma variação de 77% no mês de maio, de acordo com o Procon, e a gente vai chamar o Leonardo Gonçalves, que está num açougue, pra falar sobre isso, Léo, que inclusive hoje, que é feriado, muita gente quer assar aquela carninha e tudo mais, tem que pesquisar se não paga mais caro, né? Tem que pesquisar, sim, viu? Tanto é que todos os meses o Procon Anápolis realiza pesquisas aí, e nesse mês agora, de maio, foi constatado aí uma diferença de 77%, uma variação de 77% no pacote de coxa e sobrecoxa de frango. Num estabelecimento foi encontrado a R$ 8,49 e um outro a R$ 15,00. Nós estamos aqui num açougue em Anápolis e a gente vai ver aqui, ó, a costela ponta de agulha, aqui está a R$ 14,99. Muito bonita a carne aqui, o músculo R$ 18,99, também tem outros tipos de carne, como linguiça, suína R$ 26,99 o quilo. As carnes estão muito bonitas e o Pedro Henrique Fonseca Bernardes, ele que é técnico do Procon, ele vai dar mais detalhes, então, dessa pesquisa realizada aqui na cidade. O que foi constatado aí durante essa pesquisa? Bom dia. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os professores da TV Record, que sempre atendem a gente com a maior presteza. Bom, primeiro o Procon tem realizado constantemente pesquisas de preço para informar a população, para ter uma economia, né? Então, o intuito do Procon, a base do Procon é justamente, além de fiscalizar, levar informação de qualidade para o consumidor. E essa informação também para benefício do consumidor, aonde ele vai encontrar os produtos com preço melhor. Inclusive, a pesquisa mostrou aí uma variação enorme. O importante é pesquisar antes de ir no açougue do supermercado. Perfeito. Então, o intuito do Procon com essas pesquisas, justamente, Leonardo, é fazer com que o consumidor faça deslocamentos necessários e auxiliar o consumidor na hora da compra. Então, essa pesquisa, mais do que nunca, você vê em números aí que compensa realizar a pesquisa de preço antes de refetuar a compra. A gente está vendo nas imagens do Adiel agora, a carne suína, por exemplo. A panceta foi encontrada a R$ 19,90 num estabelecimento e em outro a R$ 27,99. Já o pernil, sem osso, a R$ 16,99, o menor e o maior preço a R$ 22,00. A linguiça toscana, R$ 19,90 e o maior preço a R$ 25,00. O Procon constatou aí que está mais vantajoso comprar em açougue, em casa de carne, em supermercado. Leonardo, depende muito do que ele quer comprar. Então, o conselho que a gente dá, devido a inúmeras pesquisas que a gente faz rodineiramente, é o consumidor pesquisar. Às vezes, tem um produto que está mais barato na casa de carne. Outro está mais barato no supermercado. Então, analise as promoções, veja as ofertas do dia, que com certeza o consumidor vai ter economia no final do mês. Inclusive, a pesquisa está disponível no site da Prefeitura, que é o anapolis.geo.gov.br, está na nossa tela aqui. E lá ele vai constatar o nome do estabelecimento e aonde está mais barato também. Perfeito. Lá ele tem acesso ao relatório completo, com todos os itens que foram colhidos pelos nossos técnicos e a diferença em percentual de um item para o outro também. Ok, obrigado pelas informações. Vamos dar mais uma olhada aqui nesse balcão frigorífico. Mano, olha o colchão duro R$ 29,99. Patinho também, o mesmo preço. A paleta já está R$ 18,99. O A100, muita gente compra o A100 aí para fazer um bife, uma carne buída R$ 18,99. Agora eu vou te contar. Essa costelinha ponta de agulha aqui cozida é uma delícia. Mas como o Pedro Henrique disse, antes de ir às compras, fazer então uma pesquisa para encontrar o preço mais barato. E com certeza, quem está em casa pensando em fazer um churrasquinho hoje, tem que pesquisar antes de comprar a carne do churrasco. Viu, Manu? Tem que pesquisar essa pancetinha aí também. Se colocar na airfryer já fica uma delícia. Léo, que bacana. Obrigada pelas informações, pelas orientações aqui. E... Obrigada pelas informações, pelas orientações aqui.